Novembro, mês do Black Friday É livre para todas as idades E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nesse sábado, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem Esse é os votos do canal Infornet TV Esse é um vídeo de utilidade pública A gente não está ganhando nada por fazer esse vídeo Esse vídeo é só para ajudar você que quer fazer um dinheirinho extra Que quer comprar muitos produtos e o produto é grátis Você só vai pagar o frete, você não vai pagar nada do produto Essas promoções vêm de madrugada na Wish Muitos produtos grátis que você paga só o frete Você vai pagar só o frete e o produto vem grátis para você Como eu falei para vocês, essa promoção é de madrugada E você que quer comprar produtos grátis e pagar só o frete Você tenha muito cuidado Quando você comprar o produto, a Wish vai estipular a data Que o produto vai chegar Se ele não chegar, espere dois dias Caso ele não venha chegar o produto Você vai lá e pede o seu reembolso Ele vai te reembolsar os R$10 que você comprou aquele produto Tem muitos produtos também que é grátis, como eu falei para vocês Vocês pagam só o frete que é R$10 E também tem muitos produtos com preço acessível Quero falar para vocês Eu comprei esse monte de produto aqui Vou mostrar aqui para vocês Um monte de produto Mas Jorge, esse monte de produto que você comprou Você não foi taxado? Quero falar para vocês Uma dica para você, para você não ser taxado Eu comprei aqui 12 produtos O que eu fiz? Eu pedi de 6 em 6 Como o produto é pequeno Você pode ver aqui, o produto é pequeno Ele não foi taxado Eu consegui 12 produtos E paguei R$120 Essa caixinha é aquela caixinha Bluetooth Você pode utilizá-la com USB e também Bluetooth E vou mostrar para vocês também Que tem muitas coisas promocionais na Wish Como esse relógio aqui Esse relógio sai R$5 Mas tem muitas coisas promocionais Esse relógio aqui sai gratuito Você pode ver aí Gratuito Eu comprei muita coisa gratuito na Wish Quero falar para vocês Vou até mostrar aqui para vocês Eu tampei aqui o nome do time Ela disse que tem todos os direitos Estava no anúncio lá Que tem todos os direitos Para vender esse produto aqui Desse time Mas eu tapei aqui o time Para não dar direitos autorais Ou alguma coisa Ninguém se sabe Se está falando a verdade ou não Vocês podem ver aqui Vou mostrar para vocês Essa caixinha Ele vem com esse cabo aqui Para carregar ela Uma caixinha até pesada Para ser sincero Pesada Não paguei nada Só paguei R$10 O frete dessa caixinha Aquelas caixinhas via Bluetooth Você pode colocar Também pode colocar USB Também você pode colocar Essa mini USB aqui Auxiliar Para carregar Vocês podem ver Que é uma caixinha top Tem até o volume aqui Nela Pega cartão SD Também Você pode colocar o SD E pode ligar E desligar Essa caixinha aqui E pode colocar também Um fone de ouvido Vocês podem ver Caixinha top Tipo um jogador de futebol Tapei aqui o time Para vocês não ver Para não dar direitos autorais Nesse vídeo A loja disse que tem Toda a autorização Desse time aqui Para postar E para vender Produtos desse time Mas por medida de segurança Eu tapei aqui Para vocês Uma caixinha Que só me custou R$10 Uma caixinha Eu fiz a pesquisa Dessa caixinha aqui E em outros sites Também que vende Essa caixinha aqui Está R$55 Então por R$10 Você pode comprar Qualquer produto Que ele esteja grátis Você vai pagar Só o frete E quero falar Para vocês também Que tem muitos produtos Eu comprei um videogame Por R$16 R$16 E ele me pediu R$15 De taxa de entrega Para entregar O frete Mas vocês podem ver Que tem muitos produtos Eu vou abrir aqui Para vocês verem Meus produtos Que eu compro Essas promoções É mais de madrugada Que você tenha acesso A essas promoções Histórico de pedidos Vamos lá Para você ver Ele vai aparecer Muitos pedidos E tem muitos pedidos Que eu comprei também Que é grátis Relógio gratuito Eu paguei só R$10 Por frete Não sei se a câmera Está pegando bem Para vocês Paguei só R$10 Esse relógio aqui Que mede Ele mede a temperatura Quanto você está bebendo De água Faz a medição toda Esse produto aqui R$10 Está vendo R$10 Só o frete O produto é grátis E R$10 O frete Esse aqui Eu pedi dois Está vendo Ele custou R$12 O frete Está vendo R$12 O frete Muito top O videogame Vamos lá No videogame O videogame Saiu R$29 Já com frete R$29 Já com frete Vou abrir Aqui para vocês Verem Agora está R$26 R$26 Agora Mais um videogame Que vem 621 jogos O videogame Que dá para você Aproveitar Eu também consultei Esse preço Desse videogame Aqui Ele custa R$125 Você pode comprar Ele por R$26 Como eu falei Para vocês A gente não está ganhando Nada para fazer Esse vídeo Esse é um vídeo De utilidade pública Que você pode comprar Muitos produtos Baratos Na Wish E também Muitos produtos Grátis Que você vai pagar Só o frete E muita atenção Quando você comprar Um produto Se o prazo Do produto Já ultrapassou O prazo do produto E o produto Não chegou Você pode pedir O reembolso Não demore Para pedir O reembolso Porque senão Você vai ter problema No site da Wish Como eu falei Para vocês Esse é um vídeo De utilidade pública Você que quer Fazer um dinheirinho Você que quer Comprar produtos Baratos E revender Esses produtos Está a dica Do canal Infornet TV Demorou 30 dias Para chegar E não fui taxado Pedi de 6 em 6 Como é um produto Pequeno Ele não foi taxado Eu consegui Normalmente Agora vai a sorte De cada um Se vai ser taxado Ou se não Vai ser taxado Dá para você Fazer um dinheirinho Um produto 100% legal Que você vai comprar Ou por 10 reais Ou gratuito Que você vai adquirir Esse produto Esse é um vídeo De utilidade pública Para vocês Se você não foi inscrito No canal Infornet TV Se inscreva No canal Infornet TV E venha fazer Parte da nossa família Que papai do céu Abençoe Cada um de vocês Que papai do céu Que papai do céu E aí Que papai do céu Obrigado.